Olhem só pessoal, tô aqui no site da Nike, vocês podem ver na área de personalização das camisas do Brasil Eu vou colocar pra vocês aqui, Fora Aécio, tá? E aí como vocês podem ver, a palavra foi autorizada, tá aqui na camisa, Fora Aécio Agora olha só que engraçada, né? Quer dizer, advindo do PT eu não acho nada engraçado, né? Fora Dilma Palavra não disponível pra personalização, daqui fica só o Fora Se vocês acham que acaba por aí, não, não acaba Vamos continuar, Fora PSDB Palavra aceita, Fora PSDB na camisa Agora vamos colocar Fora PT Palavra não disponível pra personalização, e fica o Fora P Que engraçado, né? E se a gente colocar Aécio, opa, Aécio Fora Palavra aceita Dilma Fora Não aceita O jeito mesmo é colocar Fora Dilma Desse jeito, né? Aí ele aceita E aí, o que vocês acham? Site da Nike, não aceitam Fora Dilma, mas aceitam Fora Aécio Qualquer semelhança é mera coincidência É brincadeira o que esse partido, esse partido eu acho que a gente é trouxa, né? Realmente ridículo a atitude do PT, até no site da Nike Qualquer semelhança é mera coincidência E aí E aí E aí E aí E aí